No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa sobremesa perfeita, leite ninho, com suspiros e muito morango. Você aí que tá cansada de fazer sobremesa sempre igual, aquela coisa enjoada, enjoativa que você sempre faz. E uma ideia diferentona, deliciosa e é um doce que não é tão doce. Então você pode cair de boca, comer até mesmo, porque além de ser leve, ela é bem saborosa e é fácil demais de fazer. Então, primeiramente, a gente vai começar com o creme dessa torta. Começa adicionando três caixinhas de creme de leite, duas caixinhas de leite condensado. Aspa muito bem esse negócio aí, porque leite condensado tá caro. Cinco colheronas bem cheias de leite em pó ninho. E com um fuê, uma espátula, uma cuia meia, você vai diluir isso aí muito bem pra não ficar empelotado na hora que você for levar isso aí pro fogo. Levou pro fogo, fica de olho, agora você vai mexer esse trem até mesmo pra não queimar. Porque mesmo sendo a sobremesa fácil, você tem que ter aí um certo cuidado, porque a gente não quer um creme cheio de pelotinha preta de queimado, né? O primeiro ponto tá aí, ó. Começou a ferver, deu uma borbulhadinha, só que ele ainda tá meio mole. Mesmo sendo pra sobremesa, o creme tem que ficar cremoso. Não é nem mole, nem duro demais da conta. Chegou nesse ponto, mexe mais um pouco e agora já chega no ponto. E olha aí, ó, perceba que ele tá mais firme, tá borbulhando bastante, inclusive eu me queimei nessa hora, então toma, cuidado. E o creme tá pronto, agora passa isso aí pra um refratário bem grande, esparramado, porque aí ela vai esfriar muito mais rápido. Você nem precisa ficar esperando a eternidade pra montar a sua torta, já faz aí, daqui uma meia horinha já vai tá frio. Passei plástico, filme em contato aí com o meu creme, pra ele não criar uma película e ficar um trem diferente um do outro, tem que ficar tudo por igual. E é mais higiênico também, né? Se você tiver com bastante pressa, coloca esse refratário aí com o recheio no congelador por uma meia horinha, já vai tá gelado, já tá pra montar. Escriou o recheio, agora a gente vai fazer a outra parte do nosso recheio. Que é adicionar o recheio que a gente fez ali anteriormente com o chantilly. Eu tô usando mais ou menos metade do recheio, a outra metade eu vou reservar, porque a gente vai usar ela pura também. O chantilly é pra dar uma cremosidade, uma suavidade no nosso recheio. Pra gente poder tá intercalando esses dois cremes pra ficar uma coisa doce, porém não tão doce. Pra dar uma textura e um sabor a mais, três colheres bem cheias de leite em pó, agora vai bater isso tudo. Começa batendo em velocidade baixa, vai aumentando aos pouquinhos até você ver que esse leite em pó diluiu, até ver que o seu creme vai ficando bem aerado. E até ele tomar o ponto certo também, porque esse creme tem que ficar mais estruturado, ele não pode ficar tão mole. Basicamente é um ponto de chantilly bem cremoso. E esse passo pode ser feito na batedeira tradicional também, sem ser essa que é a planetária, também funciona normalmente. Agora se você não tiver a batedeira planetária ou nenhum tipo de batedeira, haja força nesse braço. Porque às vezes dá certo, mas tem que colocar força. Volta e meia eu vou parando aí pra dar uma mexida pra ver se vai misturar tudo direitinho. Vitória, mas eu não gosto de chantilly, como que eu faço? Nesse caso você pode substituir pela nata, pelo creme de leite fresco, colocar um emulsificante no seu recheio e bater muito bem. Outros esses aí funcionam. Fica a seu critério, fica a seu gosto, mas chantilly eu acho mais prático. O creme ficou pronto, vou colocar ele no congelador até dar uma esfriadinha. Pra essa torta minha, que ela não é tão grande, eu vou utilizar duas caixinhas de morango. E por incrível que pareça, os meus moranguinhos estavam aí bem bonitos. Eu higienizo os meus apenas com água, seco eles direitinho, observo pra ver se não tem nenhum machucadinho nem nada. Vou separar os meus morangos em dois cortes. O corte bem picadinho, que é pra colocar no recheio, e os cortes da decoração, que são morangos maiores. Na montagem eu vou usar aquele suspiro de supermercado mesmo. Mostrei a minha travessinha pra vocês, que não é uma travessa tão grande, mas também não é tão pequena. A primeira camada é daquele creme que a gente fez lá no começo, que é o creme que a gente separou, que não tem chantilly, ele concentradão mesmo. E essa primeira camada é bem fininha, só pra falar que tem um recheiozinho ali no fundo. E agora temos aí a estrela da nossa sobremesa, bastante morango. Eu cortei eles em rodelinhas, mas se vocês acharem melhor cortar menor, pode cortar aí do jeito que você achar mais bonito. Eu tenho certeza que vai ter aquela pergunta, ah, mas o morango não solta água? Gente, o morango solta água, e tem algumas coisinhas que você pode fazer pra evitar um pouco esse processo, mas ele é inevitável. Vez ou outra, ele vai soltar água. Então, o que eu te indico fazer é, faz essa sobremesa e come o quanto antes. Ela dura no máximo dois dias na geladeira. São dois pontos, uma por causa do morango que ele vai soltar água. Também porque a água que soltar do morango, se ela soltar no suspiro, o suspiro vai derreter. Então, quando você for consumir, tipo, uns dois, três dias depois, não vai ter mais suspiro pra você. Ali naquela camada, eu coloquei morango com suspiro, agora a gente vai vir com aquele creme de chantilly, coloca bastante. Essa daí fica sendo a camadinha do meio, caprichei bastante nessa quantidade de recheio. Peguei as colheradas, fui alisando. E depois eu vou voltar com aquele creme concentrado que a gente fez mais cedo, que é aquele cozido. Gente, uma coisa muito importante, esse creme aí, ele tem que esfriar 100%. Não, vai cozinhar o morango, vai derreter o suspiro, vai derreter o chantilly do outro creme. Gente, vira uma baderna, então... Se for necessário, coloca no congelador, dá um jeito aí. Essa aí é uma inspiração maravilhosa pra você fazer, pra vender, se você é confeiteira. Coloca nos potinhos e vende. Vende a sobremesa por quilo, em data comemorativa. Uma sobremesa, sim, simplesmente sensacional. É uma sobremesa que todo mundo trabalha. Mas eu acho que, assim, ela é muito menosprezada, pelo tanto que ela é gostosa. Tô mostrando aí pra vocês a parte mais simples dela. Porque se você quiser inovar, coloca uma ganache de chocolate aí no meio. Raspa de chocolate. Se você gostar, coloca coco ralado. Então adapta essa sobremesa aí pra ser tipo de uva. Coloca as uvinhas verdes aí no meio do lugar do morango. Porque tem muita gente que não gosta do morango. E eu tenho 100% de certeza que vai ser um arraso. Nessa minha sobremesa, eu utilizei duas caixinhas de morango, igual eu mostrei pra vocês mais cedo. E metade desse pacotinho de suspiro. Eu já tinha falado pra vocês, esse suspiro eu comprei no supermercado mesmo. E esse aí tem o sabor de leite condensado. Vem no cá, se você achar no supermercado, compra do sabor tradicional. Tem sabor de morango, tem outros sabores também. Porque pra você usar a sua criatividade, tem um monte de opção que você pode usar e incrementar demais a sobremesa. Olha que simples do jeito que eu tô ensinando pra vocês. Ela já é muito saborosa. Quem dirá, dá uma incrementada nessa sobremesa aí. Não tenha dó de usar suspiro no meio dessa sobremesa. Ó, taca suspiro mesmo. Porque ele dá um ar de crocante na nossa receita. Dá uma textura diferente, sabores diferentes. Mesmo que muita gente ache que suspiro não é isso tudo. Nessa sobremesa aí, ele fica sendo assim, a estrela principal. Porque se você acha ele sem graça, aí você vai achar ele o trem mais gostoso do mundo. Eu tô te falando, é sério. Agora a gente chegou na camada final dessa sobremesa. Eu pego a minha colherzinha bonita aí e vou dando umas alisadas, umas ajeitadas. Porque agora vem a melhor parte desse vídeo, a decoração. A melhor parte e a parte que fica todos os questionamentos na nossa cabeça. Que aí eu não sei como que eu coloco forma dos negócios. Eu faço tudo bonitinho em ordem. Se eu coloco em forma aleatória. Se eu só jogo tudo aí e deixo como Deus achar melhor. Mas do jeito que eu tô fazendo aí, foi totalmente aleatório. Tem uns morangos partidos no meio com o cabinho. Tem uns que tá sem. Outros tá cortado de um monte de forma diferente. O suspiro meu, ele tava meio decadente, coitado. Ele tava meio esbagaçado aí. Porque geralmente a gente vê que esse suspiro tão bonitinho, né? A forma certinha da pitanguinha. Eu tava aí meio capengo, né? Mas o importante é esse suspiro. O importante é ter aí na nossa sobremesa. Que ele é um dos principais. Nesse momento, nem eu, nem você, nem nós não sabíamos o que eu tava fazendo. Eu vi uma inspiração na internet e tinha ficado a coisa mais linda desse mundo. Eu fui tentar fazer igual. Parece que ficou um trem meio esquisito. No meio do caminho, os meus morangos tava acabando. Meu suspiro também tava acabando. Eu não caprichei tanto na finalização dos recheios ali. Porque ficou aparecendo uns morangos, uns trem. Ou seja, a decoração era tudo. Senão ia ficar feio. Mas tenha fé em Deus que até o final desse vídeo você vai se surpreender com o tanto que eu entreguei nessa decoração. Ficou assim, ó, divina. E eu queria muito ter colocado umas raspinhas de chocolate branco pra dar uma boniteza a mais pra nossa sobremesa. Só que eu me deparei que a minha barrinha de chocolate tinha derretido. E ficamos aí somente com os nossos suspiros. Os nossos moranguinhos duvidosos. Os nossos suspirinhos esbagaçados. Eu tava bem escolhendo o suspiro porque ele tava esbagaçado mesmo. Virou só um farelo. Eu queria que eles tivessem ficado bem bonitinho aí pra gente fazer essa decoração. Mas tá tudo certo. Se você achou esse vídeo aqui por acaso, se você já tá gostando do meu conteúdo, se inscreva no meu canal. Faz esse favor pra nós. Em nome de Jesus, vamos crescer. Fazer parte dessa comunidade que aqui eu posto receita todo santo dia. Então me valoriza aí se você gostou desse tipo de vídeo. Já compartilha com alguém. Já deixa seu gostei aqui. E se inscreve no canal de novo. Se você já não era inscrito, escreve de novo. E olha aí, ó. A nossa sobremesa já tá tomando uma cara bonita, ó. Tem uns morangos que tem a folhinha pra dar aquele charme, assim, de sofisticação, de rico, não é mesmo? E eu tava assim, meio sem saber como é que eu fazia. Tinha uns que eu deixava inteiro, outros eu cortava ao meio. Mudava a posição desse porque eu arrumava de um jeito que eu não gostava. E pensando bem agora, eu poderia ter feito umas rosetas em chantininho aí em volta. Ia ter ficado muito bom. Então fica a dica aí pra vocês. Se você tá vendo esse vídeo, tá gostando muito dessa receita, vai reproduzir. Então fica aí a dica. Eu acho, assim, que tudo que vai morango fica bonito. Que é chamativo da cor da sobremesa. Aquele ar de natural. Um ar de sobremesa gostosa, gente. Principalmente se o morango tiver bem docinho aí, que fica melhor ainda. Como eu já tinha falado pra vocês que o suspiro aí tava só a bagaceira, eu peguei os freling dele, porque eu não ia jogar fora. Peguei os freling dele, ó. E fui chapiscando aí, ó. E não é que ficou bonito? Porque eu até tinha pra pensar, ah, de polvilhar leite em pó é por cima. Mas eu pensei, gente, o suspiro tá ali sobrando. Então é isso mesmo, né? E esse foi o resultado dessa sobremesa impecável. Gente, ficou tão bonita que chega dói, sabe? Quando você vê uma coisa que você fica até com dó de tirar um pedaço, de cortar. Nossa, ficou, assim, lindíssima. Dá vontade de tirar uma foto, ó, e pendurar num quadro pra você ver todos os dias da sua vida. Tanto que ela ficou linda. Além de linda, extremamente saborosa. Na moral, presta atenção nessa colherada aí. Que cremosidade. Espero demais que vocês tenham gostado dessa receita. Porque, assim, eu simplesmente estou apaixonada dessa minha nova receita favorita. Inscreva no canal, manda essa receita pra quem vai fazer pra você. Já deixa nos comentários aí qual a próxima receita vocês querem que eu traga aqui pro canal. Essa cara de satisfação aí não é exagero, não, tá? É estranho aí, ficou bom mesmo. Faz aí na sua casa, depois me conta. Já aproveita e me segue pra não perder nenhuma receita maravilhosa.